Não, meu pai tá gaga, incompleto, idiota. Depois de 50 anos de casado com a minha mãe, ele me larga, minha mãe, pra uma mulher de 28 anos. Uma piriguete de quinta. E outra, assim, não é só a idade, entendeu? É falsa, é interesseira, entendeu? E assim, desculpa, vai falar que é amor. É tesão. Tesão, agora. Olha o tamanho da barriga do meu pai. Sem contar as 27 rugas que ele tem, só na região direita do rosto dele. O mau humor diário, assim... E... Vamos lá. Não é que eu esteja falando que pessoas de idade diferente não possam se relacionar. Pode, tudo certo, não tem problema. Só que assim, meu pai conheceu a criatura na fila do banco. Entendeu? E ele tava indo pagar o seguro de vida dele, sabe? Quer dizer, de vida ou de morte, né? Até porque meu pai tá mais pra lá de Marrakech. Gente, assim, e ela devia estar lá também conferindo a conta do banco dela, que devia estar zerada, né? Com aquela mini saia tamanho bebê, que mostra metade da bomba da bunda. Meu pai deve ter visto aquela bunda do tamanho do mundo. Deve ter imaginado que um dia ele poderia fazer com aquilo, né? Se é que ele lembra. Porque vamos lá. Ficha mesmo. Que o amigão do meu pai sobe. Sobe que é vaca tuça, meu irmão. O famoso brocha. Aí você vai me dizer que ali existe um amor. Não existe. Você me desculpa, mas não é. Entendeu? Não existe amor, não existe tesão. Sobrou o quê? Né? Carinha, fé, porque não é. Então assim... Não gosto dela, tá? Ponto. Não gosto dela. Tá claro já, né? Não gosto dela. Tá claro. Obrigado.